Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E acabou chamando a atenção dos persas, e a nossa, Inglaterra. Olha só! Convenção de Flamengo! Vamos! Viu? Refrescante! Valeu! Podia ter me avisado! Ah, se diverte! Então, é tão bom estar ao ar livre, né? Longe da cidade. Mas tranquilo. Você sempre volta aqui? Não... Na real, não. Ah, não acabamos de passar aqui? Estava a fim de passar na cachoeira de novo. deu um segundo. Eu posso esperar. Obrigada. 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 Ei, ali na frente, vai com calma. Olha só isso, ruínos de Ruiz Salah bem no meio da estrada. Dá pra passar pelo portão? As velhas capitais. O que temos? Halibdur e Belur. Achei que era Ganesh e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibdur, a mais nova das capitais de Ruiz Salah. Shiva era o guardião da antiga capital Belur. Bom, as construções são lindas, mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo, então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como não. Acerto. Acho que vai servir. Oh merda! Oh merda! Tá bom. Tá limpo. Certo. Onde a gente estava? Você ia derrubar um portão antigo. Eu ia. E lá vamos nós. Tá quieta demais. Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. Sentimentalismo nessa profissão, Maca. Desculpa. Só um pouquinho. Tá certo. E a gente tava falando... Ah, tá. Sentimentalismo nessa profissão acaba nos matando. Eu já volto. Pode deixar. Tchau. 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 Obrigado. O que? São só roedores grandes que voam. Na verdade, não. É mesmo. Estão mais pra primatas e lêmures. Tá, vou pesquisar nisso. Vai, 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 vai! Agora sim! Consegui! Consegui! Não! Para! Asaf. Hã? Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Ei, fico lizondeada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Você tem um plano? Sim. Sem Creedor, vamos. Vamos. Oh,.. Vamos. Ah, gente. transformação Idão. Vamos lá. 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 Vamos lá.